O choro só dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Digo em todo tempo que o herdeiro é menino e nada difere de um servo, ainda que seja seu de todo, mas está debaixo de tutores, curadores, até o tempo determinado pelo Pai. E seja de vós, que não haja trabalho e vão para convosco. Que tenha ouvido, ouça o Espírito que diz a igreja. Vinde a mim, o que estão cansado e sobrecarregado, que vós aliviarei. O Senhor é meu pastor e nada lhe farei falta. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu Pai, para até que te mortarei. Muitos estão tornando périto da pregação da boa graça de Deus. Epístola de Paulo ao Romano. Continua a transformar a vida da pessoa. Nunca foi tão necessário entendermos bríblicamente um assunto debutado e mal interpretado. Nesse versículo, o filho prógio, toma herança do Pai, gasta tudo o que lhe podia e deseja retornar. Entra na arca, tu, e de toda a tua casa, porque vi que tu era justo diante de mim nessa geração. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu Pai, para até que te mortarei. Apesar dos privilégios com o judeu, foram agreciados, colocando na dianteira da revelação. A palavra me mostra que somos farinha do mesmo saco. Logo, que precisamos entender por qualquer razão cultural é uma besteira. Deus não reprova a homicossacidade. Deus reprova a prática. Jesus respondeu e disse, Eu sou a videira verdadeira e meu Pai lavrador. Jesus respondeu e disse, Eu sou a ressurreição e a vida. A quem que creme, ainda que morra, viverá. Nesse versículo, Paulo está fazendo uma advertência direta com o judeu. Vocês se colocam de forma arrogante. Vocês acham que pode avaliar os outros quando vocês serão julgados pela verdade. Vocês acham que pode avaliar os outros quando vocês serão julgados pela verdade. Isso mesmo. Jesus respondeu e disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se ninguém vem ao Pai, se não for por meio dele. Papai do céu te proteja, te ilumina sempre. Que o Senhor possa confortar a vida de cada um de vocês. Que o Senhor possa iluminar. Que vocês fujam da imoralidade sexual. Refúgio do adultério, da prostituição, da prostituição, da adultério, da adultria. E tenha comunhão sempre com Deus, sabe? Tenha sempre comunhão com Deus. Sai da tua terra, como Jesus disse. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para até que te mortarei. Digo, em todo o tempo, que o herdeiro é menino. Nada difere de um servo, ainda que se recebe de tudo. Mas está debaixo dos instrutores, curadores, até o tempo, detenendo pelo pai. Abacuque 2.2 É só procurar lá na Bíblia, Abacuque 2.2 Escreva uma visão numa tábua. Pega lá no seu quarto, banheiro, sua casa. Ou no banheiro do seu trabalho. Nessa casa, sua casa. Ou na sala do seu trabalho. Pega lá. Pega lá na parede. Escreva uma visão numa tábua. E pega lá. Tenha uma ótima tarde. Fica com Deus. Fica com Deus. Tenha uma ótima tarde. Fica com Deus.